Aê, aê novinha, esse é o DJ Xande que te faz perder a minha Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte Hoje é melzinho na boca dela, pra deixar ela safada Selecionar puta cara, só as bandida montada é pau Nada raba grande é pau, na siliconada é pau Nada raba grande é pau, na siliconada é pau Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte Tu se posse, 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 posse Relecionar puta cara, só as bandidas montado é pau Nada rabagrande é pau, da silicone Amém.